Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, código pombo ativo, lembrando a vocês, código sem amigo aí acabou por enquanto. Não sei quando teremos mais código 100% aí por enquanto, beleza? Cara, estamos na semana aí de... cara, na verdade não tem mais semana, né? Não tem, é costume nós falado, semana não tem mais semana. Estamos desde o último update aí, que foi do Revolutions Queens, né? Que está sendo o sorteio. Sorteio de evolução. Tem aqui caixas gratuitas e não tem mais tanto caixas semanais agora, cara. É uma mudança diferente, meio drástica para o que tinha toda semana aí, velho. Foi o seguinte então, cara. Vamos abrir aqui algumas caixas hoje, temos 1.000 dólares. Vamos... vamos atrás de alguma coisa, de alguma skin diferente hoje aí, ó. Bitcoin é 100 dólares, cara. Mano, vamos tentar conseguir 1.710 dólares aqui. Vamos tentar aprofitar para a gente abrir 10 bitcoins, cara. Nosso objetivo hoje. Cara, vou começar com 3 Lazy Tiger. Pode dar muito bom, pode dar para a gente já menos 100 dólares da meta. Hum, talvez tenha dado bom. 1.80... Cara, deu bom. 1.100 dólares. Acho que, cara, falta 6 dólares, quer ver? Falta 6 dólares. Eita, Lazy Tiger deu bom. Então, aqui ainda falta 6 dólares. E 6 dólares, às vezes, a gente pode ir atrás de 6 dólares e perder muito mais. Ah, 56. Às vezes, era bom ter no upgrade, né, mano? Nossa, joguei alto, cara. Nossa, joguei errado. 60... Ó, deu profit. 7,14 temos para abrir 10 bitcoins, cara. Agora é um tapa e um sonho, cara. Mano, se der ruim, a gente vai ter que ir atrás de recuperar. 1.110 dólares, 10 bitcoins. Cara, pode vir fade, pode vir muita coisa aqui. Não vou enrolar muito que essa caixa muda de preço, vai que ela muda, né? Mano, pelo menos duas facas, velho. Essas duas facas aqui, ó, já tá top, velho. Meu Deus, nada de bom. Meu Deus. Cara, perdemos mais da metade. Mano, o bitcoin é muito traiçoeira essa caixa, velho. Mano, eu vou de novo, velho. Mais quatro, velho. É muito traiçoeira essa caixa, velho. Nossa senhora, perdemos tudo. Mano, calma aí, 129, calma aí. Pera aí, vamos arriscar tudo ou nada, velho. Nossa, mano, a gente tomou muito prejuízo nessa caixa aqui, velho. Claro que é bitcoin aqui, ela é arriscada, né, cara? Essa caixa, eu sempre digo, é a caixa mais ao win que tem do site. Desde antes dela sair, agora que ela voltou, sempre foi a caixa mais ao win do site, cara. Você pode abrir 10 dólares nela e ficar rico, abrir 200 dólares e ficar pobre. Vamos ver aí, gente. O que vem agora? Nossa, mano, umazinha, velho, velho. Tem mais 10. Umazinha seria insana, velho. Bora, uma só, só uma, só uma. Só uma, não veio. Caraca. Três caixas e um sonho. Será que dá pra abrir quatro? Três caixas e um sonho. E não foi dessa vez. É. Hoje foi o dia da zika, cara. Mano, temos um bonus point e três dólares. Cara, já recuperamos de pior. Sendo sincero, já recuperamos de pior. Mas, difícil. Um bonus point. Vamos ver aqui. QNS. Triarch. 039. Seus. Glock bonita e barata. Não conhecia essa Glock. 1.29 e um sonho, cara. Mano, é meninge. Vai super meninge. Olha o pizinha. E aí, ó, pra nós. Olha aí, ficou do lado, cara. Olha o pizinha, olha o pizinha. Olha o pizinha, velho. Pedi e veio, cara. Olha lá, velho. 33 dólares na caixa de 20 centavos, cara. Tá ruim? Tá ruim nada, cara. Olha o pizinha, velho, velho. Mano, 34 dólares. Bora lá. Vamos ver... 34 dólares no mansarar. 5 sahar. Bora lá. Dá tempo de recuperar, cara. Dá pra recuperar. Tá difícil, tá? É quase impossível, mas... Esperança é o último que morre. Tudo que a gente precisa de saldo. Uma faca top, alguma coisa top aí pra... 54, beleza. Tamo, ó. Tudo que a gente precisa de uma faca, velho. Uma faca, uma luva, alguma coisa que dá um saldo... Pelo menos 200 dólares pra gente começar a riscar. Nossa, é uma gangue, né? Já pensou? 34. Beleza, deu ruim. Caixinha nova que eu testei ali. Uma lisa de canaife. Cara, 3 lisa de canaife. É... É agora, velho. É agora. É tudo nada. Essa caixa aqui pode ripar a gente ou pode salvar. É tudo nada. É nada. É nada. Arrisquei errado, velho. Mano, 3... Bora. 3 dólares. Cara, 3,67, cara. Mano. Bora essa daqui. 60 dólares. Só vai. Aqui dá. 1,12, velho. Eita. 1,35. Tá difícil. Hoje tá difícil. 1,13. P250. Modo rápido. Menos... 51 centavos. 80. É. Cara, eu pedi demais outra meninja. Será que eu pedi demais uma Leonor agora? Uma upzinha? Será que eu pedi demais uma up Leonor? Meu Deus, veio, cara. Meu Deus, mano. Esse cara... Mano, o site... Ué. O site tira de uma lá, tá dando do outro, cara. Mano, essas meninja que tá dando sorte pra gente, tá? Tive essa abertura de meninja. Cara. Mano. Rei do mar, que já fica esse. Bora. Casinha, 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 casinha. Deu ruim, tá? Dezoito, gastamos... Ah. Elas por elas, com bônus ali, pagaria. Mano, Jesus. Só Jesus na causa. Bora. Essa faquinha, ó. É, cara. Hoje tá difícil, mano. Tá difícil, cara. Biavise. Uma Biavise. Mano, essa Butterfly aqui pra cabal. Essa Butterfly. Só essa. Meu Deus, eu quero um beat. Olha isso, velho. Que desgrama, velho. 867, cara. Cliquei sem ver. Vou abrir uma. Vamos ver. Fade. Blood Tiger. Não, nunca foi Profit. Clicar sem ver de novo. Prisma case. Duas. Modo rápido. Ateres. Mais duas. É, mano. Difícil, cara. 4, 23. Vamos tentar um Glock de novo. 60 bolinhos. Bora, bora. Vem um Glock pra gente. Vem um Glock. F. 90. Mano, ganhamos duas vezes já na Meningue. Três vezes acho que é impossível, tá? Três vezes acho que já pedi demais. Ganhar outra K aí já seria pedi demais, já. Mano, ganhamos uma New Rider. Cara, a gente tá com muita sorte na Meningue, cara. Se eu tivesse vindo com pouco saldo hoje abrindo só a Meningue, eu tava no Profit, cara. Na moral, velho. Era só ter vindo com pouco saldo e a Meningue... Olha lá. Alguém ganhou. Eita, o cara atirou. Podia ser nosso, mas não é. Seis. Nuke, vai. Nuke o que é isso? Mano, nuke. Essa luvinha de 80 dólares aqui é feinha. Ai. Mano, hoje a gente teve sorte no azar, cara. A gente teve sorte no azar, cara. Isso foi incrível, cara. Foi incrivelmente o azar que a gente teve e a sorte, cara. Como que pode, velho? Tá bom que eu abri... Mano, nunca abro a Bitcoin, cara. Bitcoin, cara. Caixa Bitcoin é loucura. Cara, você tem que ter... Pra abrir a 100 dólares tem que ter muito coração ali, muita sorte, cara. Mas é bom. Eu testo pra vocês não fazerem, né? Mano. Isso aqui, então. O site eu não quero te identificar, cara. Não é possível, não. Já ganhamos essa. Já ganhamos essa. Já ganhamos essa. E vou pra Seimov agora. Seimov não vem. Nunca vem Seimov. Já pra vocês verem uma alcoa Seimov aí, mano. Na moral, velho. Seimov nunca vem, velho. É, só que eu falei que quase vem a alco, tá? Ainda mais essa daqui é difícil. Essa daqui nunca vem, não. É, hip, pessoal. Cara, ainda não hipamos, né? Ainda tem uma caixa e um pouquinho de bonus points. Calma aí. E pra falar que a gente não tentou até o último minuto, vamos abrir esses bonus points aqui. Próximo vídeo eu recupero, cara. Próximo vídeo eu vou vir com tudo, velho. Realmente não demos sorte. Demos azar na sorte. Sorte no azar. Foi isso. Hoje não foi bom. Mas é aquilo. Tem dias e dias, né? Nossa senhora. E eu vou terminar com a Seimov e o Menin aqui. Falo rápido. Só que não. E é isso, pessoal. Não demos sorte. Hoje não foi o dia. Hoje foi hip total. Porém, vamos voltar, cara. Vamos voltar e na próxima vai dar bom, cara. Eu confio, velho. É isso, então. Valeu. Falou. Fui. Código Pongo. Gift Card sendo entregues.